Aula número 93 A divisão do período em orações Ouçamos um soneto de Camões Aquela triste e lenta madrugada Cheia toda de mágoa e de piedade Enquanto houver no mundo saudade Quero que seja sempre celebrada Ela só, quando a mena e marchetada saía Dando ao mundo claridade Viu apartar-se de uma outra vontade Que nunca poderia ter visto apartada Ela só viu as lágrimas em fio Que de uns e de outros olhos derivadas Se acrescentavam num grande e largo rio Ela só viu as palavras magoadas Que puderam tornar o fogo frio E dar descanso às almas condenadas Camões Já dissemos Que estamos vendo análise sintática Desde a aula número 83 E faremos até a aula número 100 Muito útil ao aluno Do ensino médio Que é a pressão com curso público De ingresso à faculdade Ou exame em uma empresa particular Ou empresa pública Que sempre exigem o conhecimento de português E em especial de análise sintática Isso que estamos fazendo Isso que estamos fazendo Da aula 83 A aula número 100 Então vamos Agora Aprender A divisão do período em orações Quando nós começamos Lá na aula número 82 Análise sintática Eu lembrei Que a análise sintática Compreende o seguinte O período Ou melhor O discurso A divisão do discurso em período A classificação do período A divisão do período Do período em orações A classificação das orações A divisão das orações Em termos das orações E a classificação dos termos da oração Isso é análise sintática Muito próximo da lógica Aristotélica É Aristóteles que começa Com sujeito e predicado A divisão do pensamento O sujeito e sua predicação Então vamos Colocar um texto No vídeo Para Juntos Dividimos em orações Nós lemos Em O Guarani De José de Alencar No epílogo No final do livro O seguinte trecho E vamos trabalhar com ele A cúpula da palmeira Em que se achava um peri, Cecília Parecia uma ilha de verdura Banhando-se Nas águas da corrente As palmas que se abriam Formavam no centro Um berço mimoso Onde os dois amigos Estreitando-se Pediam ao céu Para ambos Uma só morte Pois Uma só Era sua vida O texto está no vídeo Vamos dividir Esse texto Em orações É importante Olhar o verbo Grifar o verbo Verbo é o logos Grego É o próprio pensamento Não há oração Sem verbo Ainda que subentendido Ninguém consegue Falar nada A ninguém Sem verbo Você me ama Sim E esse sim Significa Eu te amo O verbo está subentendido Não há oração sem verbo Por que é o seguinte Se você assinar os verbos Você sabe quantas orações você tem É mais fácil Retirar as orações Do texto E até mais fácil Classificar as orações Ou seja Estabelecer As relações Que existem Entre uma oração E outra Vamos grifar o verbo Achavam Coloca um traço vertical Como eu estou fazendo Um traço Desculpa Horizontal Abaixo do verbo Achavam Pareciam Parecia Banhando-se Abriam Formavam Estreitando-se Pediam Era Grifei nove verbos Então eu sei que existem Nove orações Vamos ver os conectivos Conjunção e pronome Relativo Se eu puder Pegar uma oração Pela ponta Assim como eu pego A caneta Eu pego pelo conectivo O conectivo está Na cabeça da oração Salvo Algumas exceções Mas o conectivo Mas o conectivo inicia a oração O porquê O porquê O paraquê O quando O e O ou Eles iniciam uma oração Então vamos lá ver A culpa da palmeira Em que Coloca Esse em que Num quadrado Em que se achava Um peri Cecília Parecia uma ilha de verdura Banhando-se na corrente Nas águas da corrente As palmas Que Assinale-se Que Formava no centro Um berço Mimoso Onde Outra Coloca Num quadrado Onde os dois amigos Estreitando-se Pediam ao céu Pediam ao céu Para ambos Uma só morte Pois A grife Assinale Feito isso Entendendo que Cada verbo É uma oração E entendendo que Não há oração Sem verbo Vamos Tirar o pensamento Principal Desse texto A oração principal E as outras Orações Que se seguem A cúpula Da oração principal A cúpula Da palmeira Eu fui Interrompido Eu fui Interrompido Por uma oração Em que se achava Um peri Cecília Esse que É um pronome Relativo Então ele inicia Uma oração Ora Aliás Esse em que Se achava Um peri Cecília É uma oração Subordinada Adjetiva Restritiva Está qualificando A palmeira É a palmeira Na qual Se achava Um peri Cecília Põe um traço Vertical Antes então De parecia Eu tenho A oração principal A cúpula Da palmeira Parecia Uma ilha De verdura Essa é a oração Principal Em que se achavam Peri Cecília Já vimos Oração Adjetiva Banhando-se Nas águas Da corrente Outra oração Põe um traço Vertical Antes de banhando Banhando-se Nas águas Da corrente Depois do ponto e vírgula Da corrente Um traço vertical Vamos analisar Banhando-se Nas águas Da corrente O verbo Está no gerúndio Se o verbo Está no gerúndio A oração É reduzida Tem uma conjunção Aí um conectivo Subentendido Que é o que Para o nome Relativo A cúpula Da palmeira Em que se achavam Peri Cecília Parecia Uma ilha De verdura Banhando-se Que se banhavam Nas águas Da corrente Então essa oração Que se banhavam Nas águas Da corrente É uma oração Subordinada Adjetiva Está restringindo Corrente As águas Da corrente É uma referência Às águas Da corrente As palmas Fui interrompido Que se abriam Que se abriam Adjetivo de palmas Então que se abriam É subordinado Adjetivo As palmas Fui interrompido Continuamos As palmas Formavam no centro Um berço mimoso Uma oração Coordenada Assindética Porque vem ligada À anterior Meramente Por um ponto e vírgula Ou poderia ser Uma vírgula Sem conjunção Assindética Significa Que não tem O sindeton Que não tem O conectivo As palmas Fui interrompido Fui interrompido Estreitando-se Estreitando-se Abraçando-se Estreitando-se Quando se estreitavam Quando se abraçavam Pediam ao céu Para ambos uma só morte Então fica Oração adjetivo Oração adjetiva Isso que se o senhor Não quer da causa Diga meramente Uma explicação Coordenada Explicativa Coloca um ponto Vertical de separação Antes do pois E você tem aí Retiradas As orações Estabelecida A relação Que ela tem Com as outras E isso é entender Um texto Aí nós vimos Relações De meramente Adjetivação A relação Principal Entre todas A relação De tempo A relação De causa Estabelecemos As relações Entre as orações Entendi perfeitamente O texto Esmalha Alfonso De Guimarães Quando Esmalha Enlouqueceu Pôs-se na torre A sonhar Viu uma lua No céu Viu outra lua No mar No sonho Em que se perdeu Banhou-se Toda em luar Queria subir Ao céu Queria descer Ao mar E no desvario O céu Na torre Pôs-se a cantar Estava perto Do céu Estava longe Do mar E como um anjo Pendeu as asas Para voar Queria a lua Do céu Queria a lua Do mar As asas Que Deus Lhe deu Ruflaram De par Em par Sua alma Subiu ao céu Seu corpo Desceu Ao mar Vamos tomar A última estrofe E fazer uma Divisão De período Em orações Cortei Se mostrou Se mostrou Toma nota Desse texto Que está No vídeo Pause O vídeo Dê uma pausa Copia o texto Voltemos a ele Tempo Tempo suficiente Para você ter copiado Num papel O texto De Alfonso De Guimarães Nós dois Vamos fazer juntos Vamos grifar os verbos Vamos Vê se acertamos Grifa os verbos Grife comigo Vamos ver se acertamos As asas As asas Que Deus Lhe deu Ruflaram De par Em par Sua alma Subiu ao céu Seu corpo Desceu ao mar Quais são Os verbos Deu Ruflaram Subiu E desceu Então Eu tenho Uma Duas Três Quatro Orações Vamos ver se eu acho Algum conectivo As asas Que Deus Lhe deu Esse Que é um conectivo Põe um traço De separação Antes desse Que Sabemos que esse Que inicia Uma oração Se você Pudesse Pegar No dedo Uma oração E ela tivesse Conectivo Você pegaria Pelo conectivo Conectivo Está na cabeça Da oração Então vamos Dividir comigo Este Poema Em orações Comigo Oração Principal As asas Fui interrompido Fui interrompido Fui interrompido Que Deus Lhe deu Qualificando Asa As asas Ruflaram De par Em par Oração Principal Que asas São essas Que Deus Lhe deu Esse Esse aqui É um pronome Relativo Toda oração Que se inicia Com o pronome Relativo É adjetiva Então Oração Subordinada Adjetiva Aliás Restritiva As asas Que Deus Lhe deu Restringe A extensão De asa Terceira Sua alma Subiu ao céu Está ligada Através De vírgula Então A coordenada Asindética Seu corpo Desceu ao mar Outra Coordenada Asindética Então Sua alma Subiu ao céu Coordenada Asindética Seu corpo Desceu ao mar Coordenada Asindética As asas Que Deus Lhe deu Que Deus Lhe deu Qual é o sujeito Deus 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 deu o que Deus deu as asas Mas Onde está as asas Na oração Que Deus Lhe deu É o que Então Esse que É o objeto Direto Do verbo dar Deus Deu As asas Que é o que A quem Lhe Que deu a ela Lhe E esse Lhe É o objeto Indireto Sua alma Subiu ao céu Ao céu Adjunta Lhe Vibial De lugar Como também Adjunta Lhe Vibial De lugar Ao mar Seu corpo Desceu ao mar Vamos ver um texto Daquele romancista Joaquim Manuel De Macedo Uma crônica O torrão natal Que eu retirei Da antologia Nacional De Fausto Barreto E Carlos Laé Um célebre Poeta polaco Descrevendo Em magníficos Versos Uma floresta Encantada De seu país Imaginou Que as aves E os animais Ali nascidos Se por acaso Longe Se achavam Quando sentiam Aproximar-se A hora da morte Voavam Ocorriam E vinham Todos Expirar A sombra Das árvores De um bosque Imenso Onde Tinham Nascido Vamos aplicar A nossa aula Neste texto Se eu Grifar Os verbos Estou insistindo Paciência Professor Assim mesmo Pai Assim mesmo Insiste Se eu Olhar Para os verbos Eu tenho Uma facilidade Muito grande Em saber As orações As relações Entre elas Vamos grifar Os verbos Descrevendo Imaginou Achavam Sentiam Aproximar-se Voavam Corriam Vinham Expirar Um verbo só Vinham Expirar Tinham Nascido Nove Verbos Nove Orações Já me Facilita A vida Vamos ver Vamos retirar A oração Principal Um célebre Poeta Polaco Eu fui Interrompido Por esta frase Descrevendo Em magníficos Versos Uma floresta Encantada De seu país Fui Interrompido Esse Descrevendo Em magníficos Versos Uma floresta Encantada De seu país O verbo Descrever Está no Gerúndio Então é Reduzida Tem um Conectivo Subentendido Um célebre Poeta Polaco Quando Descrevia Em magníficos Versos Uma floresta Encantada De seu país Observa Que os traços De separação Que eu coloco Separando Orações Observa Que nos Conectivos Eu colocaram Um quadrado Para que Focalize O conectivo Quando eu falo Ele já está Assinalado Então Um célebre Poeta Polaco Fui Interrompido Por descrever Em magníficos Versos Uma floresta Encantada De seu país Então só me sobra Pela lógica Um célebre Poeta Polaco Imaginou Oração Principal Quando Descrevi Em magníficos Versos Uma floresta Encantada De seu país Já vimos Temporal Adverbial Temporal Quando Mas essa Oração Principal Imaginou Está precisando De um objeto Direto Imaginou O que E o objeto Direto Que vai Aparecer É Oracional Imaginou Que as aves E os animais Ali nascidos Fui interrompido Fui interrompido Se por acaso Longe Achavam Quando sentiam Aproximar A sala da morte Então Que as aves E os animais Ali nascidos Voavam Objetivo Direta Ocorriam A alternativa Coordenada Anterior E alternativa E vinham E vinham Expirar As sombras As árvores De um bosque Imenso E vinham Expirar Coordenada Aditiva Onde Tinham Nascidos É o adjetivo Do bosque Imenso Então Subordinada Adjetiva Mas Sobrou Alguma coisa Lá em cima Isto Se por acaso Longe Se achavam É evidente Que a relação Que se estabelece É de Condição Então Se por acaso Longe Se achavam Subordinada Adverbial Condicional Quando sentiam Temporal Sentiam o que? Que se aproximava A hora da morte Oração reduzida Do infinito Objetiva Direta É o objeto Direto Do verbo Sentir Sentir o que? Aproximar-se A hora da morte Ouviram? Esse texto Apresenta Uma oração Principal Apresenta Relações De tempo De tempo Quando sentiam Aproximar-se Descrevendo Em magníficos Versos Estabelece Orações E adjetivações De qualidades Bosque imenso Onde Tinham Nascido Estabelece Relação De condição Se por acaso Longe Se achavam Já disse Floresta Imaginou Que as aves Animais Ali nascidos Se por acaso Longe Se achavam Quando sentiam Relações De coordenação Ocorriam E vinham O texto Está analisado E eu tenho Facilmente A interpretação Dele É muito mais Simples Interpretar É muito mais Lógico Eu através Da análise Lógica E o nome é esse Saber o que está Escrito no texto Por mais confuso Que ele seja Eu vou colocar No vídeo Uma estrofe De um soneto De Machado De Assis E nós dois Vamos fazer juntos Tome de um papel De uma caneta E eu vou colocar O texto no vídeo Querida Ao pé do leito Derradeiro Em que descansas Dessa longa vida Aqui venho E virei Pobre querida Trazer-te O coração Do companheiro Só essa estrofe De Machado De Assis É um belo soneto De Machado De Assis Enquanto você Está procurando Já está no vídeo O trecho Enquanto você Está procurando Um papel E uma caneta Para escrever Eu vou ter que Lavar inteiro Dá tempo Dá tempo De você copiar Querida Ao pé do leito Derradeiro Em que descansas Dessa longa vida Aqui venho E virei Pobre querida Trazer-te o coração Do companheiro Pulsa-lhe Que afeto Verdadeiro Que a despeito De toda humana lida Fez nossa existência Apetecida E num recanto Pôs o mundo inteiro Trago-te flores Restos arrancados Da terra Que nos viu Passar unidos E ora mortos Nos deixe Separados Que eu Se tenho nos olhos Mal feridos Pensamentos De vida Formulados São pensamentos Idos E vividos É um soneto De Machado Assis Dedicado Sua esposa Que faleceu Oito anos Antes dele A quadra A primeira Quadra Está no vídeo Faça uma pausa Se você precisar E vamos então Fazer A divisão Do período Em orações Fazemos juntos Nós dois Só nós dois Vamos grifar Os verbos Estou grifando Grife comigo Faça você Primeiro Vamos ver se acertamos Os verbos Descansas Venho Virei Trazer A grifei os verbos Vamos ver se eu encontro Conectivos Comigo Grifa você primeiro Grifa você primeiro Conectivos Querido Querido ao pé do leito Derradeiro Em que Descansa Descansa Dessa longa vida Em que Aqui venho E E Virei pobre querida Trazer Oração principal Oração principal Se você me disser a oração principal Você ganha agora um doce do professor A oração principal Fala a oração principal Querida Querida E E E Virei Pobre querida Uma coordenação Uma coordenada Sindética Aditiva sintética, porque vem com conjunção e a conjunção que une é a conjunção E. O poema de abertura Aquela triste lê da madrugada escrito por Camões ele relata talvez a vida própria dele mesmo que o amor interrompido de madrugada em que os amantes se separam em que a madrugada é testemunha da separação e a natureza o palco da separação em que há expressões muito magníficas no texto a madrugada é policromática colorida, ela traz luz do mundo por isso que a madrugada é alegre ele falou que é leda aquela triste leda madrugada e é triste porque assiste o momento da separação é uma madrugada triste e alegre triste porque assiste o momento da separação e alegre porque a natureza naturalmente é alegre na madrugada a luz traz ao mundo claridade mas essa mesma madrugada viu apartar-se uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada ela viu palavras magoadas viu palavras nem assistiu viu palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio o fogo do amor frio e dar descanso às almas condenadas condenadas a que? à dor da separação presta atenção no primeiro quarteto eu vou retirar só do primeiro quarteto as orações olha que bonito agora vocês estão já afiados e vão acompanhar comigo aquela triste lê da madrugada cheia toda de mago e de piedade enquanto houver no mundo saudade quero que seja sempre celebrada só esse quarteto oração principal eu quero quero eu quero eu quero o que? eu quero o que? eu quero uma objetiva direta que aquela triste lê da madrugada cheia toda de mago e de piedade seja sempre celebrada objeto direto o verbo querer quando isso? enquanto houver no mundo saudade oração subordinada adverbial temporal inscrevam-se no meu canal vamos difundir o idioma o nosso vernáculo língua portuguesa a quinta língua mais falada no mundo a terceira língua mais falada no ocidente não é pouco é muito o ocidente tem muitos países centenas a terceira língua é a nossa que falada com uma comunidade que está chegando a 350 milhões de habitantes eu vou terminar um desfecho uma poesia de Florbella Espanca só para mostrar para os senhores a gloriosa a gloriosa língua portuguesa tem o pena de tudo quanto lida neste mundo de tudo quanto sente daquele a quem mentiram de quem mente dos que andam pés descalço pela vida da rocha altiva sobre o monte erguida olhando os céus ignotos frente a frente dos que não são iguais a outra gente e dos que se ensanguentaram na subida tenho pena de mim pena de ti de não beijar o riso de uma estrela pena dessa má hora em que nasci de não ter asas para ir ver o céu de não ter esta a outra e mais aquela de ter vivido e não ter sido eu a minha pátria é a língua portuguesa